E o técnico Maurício Barbieri não vai contar com esses dois jogadores no clássico com o Botafogo Quinta-feira no Maracanã Léo Jardim tá barrado? Não Capasso não foi inscrito, Azevedo? Também não é isso Eu explico Os dois jogadores, o Léo Jardim foi inscrito depois da terceira rodada E o Capasso será inscrito depois da terceira rodada Como o clássico com o Botafogo é válido pela terceira rodada Todos os jogadores que entrarem em campo pelos dois lados Tem que estar no bid até a terceira rodada O Léo Jardim não estava e o Capasso não estará Logo, mais dois desfalques Mas pode ser que Jair volte ao time Figueiredo não, nem Marlon Gomes E aí, Ivan entra no gol? Miranda mantido na zaga? Que tal, torcedor?